Eita nóis, tu tá falando mais uma vez, o especial foi Star, 22 de março, quebrando narrativas, enfim, mais uma, Reckless, nome do grupo, um label aí do Brooklyn, Nova York, um disco aparentemente, pode só ser que seja bem difícil de se achar, não achei release em lugar nenhum, então, dei uma pesquisada também para ver se ele foi alguma vez vendido na internet, também nunca foi, enfim, Reckless, e para vocês mais um freestyle diferente, para aqueles que acreditam que tudo está na internet, só que não, vamos nessa. Transcrição e Legendas por Quintal